Vamos ao vivo aí com o repórter Chico Filho, trazendo informações do caso da influencer que foi presa, acusada de planejar um assalto na casa do empresário com o namorado, né? Você lembra dessa história, né? Rendeu pra caramba essa história aí. Boa tarde, Chico Filho. O que é que você tem pra falar a respeito dessa história? Tá com você. Dá cola daí, Chico. Boa tarde mais uma vez, Beto Rego. Boa tarde a você que tá chegando agora aqui no Balanço Geral Meio Dia nesta quarta-feira, Beto. Então, sobre o caso da digital influência, a Roane Sampaio e o namorado dela, o Francisco Moisés. A digital influência, na verdade, é de São Luís do Maranhão e em fevereiro veio para Terezina, onde ela tinha marcado um encontro amoroso com o empresário Abel Ladin na casa dele, na Zona Leste, aqui da capital Terezina. Só que todo mundo já sabe da história que, na verdade, ela entrou na casa. Após isso, ela deu, então, maneiras como o namorado dela, o Francisco e mais dois comparsas, entrassem na casa e aí realizassem, então, um assalto contra o empresário. Na hora que a polícia chegou, os dois comparsas fugiram, foram presos dias depois, mas só que a digital influência, a Roane e o Francisco, o namorado dela, foram presos em flagrante e, inclusive, ainda se encontram presos de forma preventiva. Só que a defesa do casal de namorados fez o pedido para a justiça. No documento, informava que a Roane, pelo fato de ela ser lactante, mãe de um filho de um ano e quatro meses, pelo fato de ela ter residência fixa, ser réu primária e ter bons antecedentes, ela, então, deveria receber o benefício de ter a prisão domiciliar. A defesa, também do namorado dela, Francisco Moisés, fez o mesmo pedido. Pelo fato de ele ser pai de uma criança de sete anos de idade, ter bons antecedentes, ter réu primário, ter residência fixa, ele também deveria cumprir prisão domiciliar. O pedido foi feito para a terceira vara criminal da comarca aqui de Teresina. Só que o pedido foi negado. Por isso, os dois, o casal de namorados, a Roane e Sampaio, mesmo sendo mãe de uma criança de um ano e quatro meses, com o que determina ao Supremo Tribunal Federal, que ela teria o direito de cumprir prisão domiciliar, mesmo assim, esse pedido foi negado. Da mesma forma, aconteceu em relação ao namorado dela, o Francisco Moisés. Os dois, então, o casal de namorados, permanece preso por conta de ter praticado um assalto na casa do empresário Abel Ladin, na Zona Leste de Teresina. Isso aconteceu no dia 12 de fevereiro deste ano e tudo teve a maior repercussão na mídia, não só aqui em Teresina, também na mídia nacional, através da rede Record e também, é claro, na TV Cidade, na Record, em São Luís. Mais informações sobre este e outros assuntos, você continua acompanhando dentro do jornalismo, aqui da sua TV Antena 10. Voltamos aos estúdios do Balanço Geral Meio Dia, com você, Beto Rigo. Ok, Chico Filho, é o caldo engrossa, né? O caldo engrossa. Rapaz, esse cara aí, por pouco, ele não foi morrer, viu? Por pouco, acho que, né? Passou um perrengue doido, meu amigo. Conheceu a mulher pela internet, né? Foi, aí pegou e se mandou. Só que era tudo no ponto para aplicar o famoso checho. Pensava, olha, olha, olha. Os caras chegando aí. Vagabundo é vagabundo. Vagabundo já vem tudo arquitetado. Safadeza. Ainda bem que aí tinha as câmeras, né, que registraram a ação aí dos dois meliantes. Acoloiados. Acoloiados. Com a digital influencer. Eu recomendo que tem muito digital influencer, é merda no mundo aí, né? E daí é influencer, né? Porque aí, quer dizer, influencia. É uma pessoa que tem influência digital. Ou seja, tem um bocado de seguidor. Bocado de seguidor, bocado de gente aí, seguindo e batendo palma. Mas é isso mesmo, rapaz. Olha, diz que o... Ei, o pessoal... Não, é verdade. Diz que o demônio, o Lúcifer, era um dos anjos mais lindos de Deus. Ficou o mais lindo do mundo. Hein? Lúcifer. Lúcifer era, lado a lado, o Todo-Poderoso. Era. O bicho era bonito. Charmoso. Parecia galã de novela. Olha o que ele se tornou. Olha, não quer que ele se torne. Por isso que eu digo, quem vê cara, não vê, ó, o caroção. O caroção aqui, ó, que bate no lado esquerdo do peito.